De volta com mais um vídeo aqui pessoal, hoje com o Samsung A11 e com problema no botão. Às vezes ele fica em loop infinito pessoal, fica como se estivesse em loop infinito e às vezes ele liga, né? E às vezes você desliga ele e ele liga sozinho. Então acredito eu que seja problema no botão. Então hoje nós vamos ver como desmontar esse aparelho aqui e trocar o botão. Então assim eu peço que se você chegou aqui e não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe também o seu joinha, porque isso me incentiva a criar mais conteúdo como esse aqui para ajudar vocês. Como vocês viram aí durante o que eu estava falando aí, a apresentação do vídeo, observe que ele apareceu a tela de desligar sozinho aí galera, vocês viram aí? Aí eu desliguei ele aqui e ele apareceu a tela para desligar aí sozinho. E aí eu vou desligar ele aqui ó. Às vezes você desliga ele e ele estarta novamente o aparelho. Agora ele não fez, né? Agora desliguei ele e não ligou novamente, mas às vezes quando a gente desliga ele volta a ligar o aparelho sozinho. Ou então ele fica nessa tela aqui tentando ligar e desligando, tentando ligar e desligando. Olha aí, observe que ele chegou na tela e já apareceu aí a tela de desligar sozinho, ó. Tá vendo? Eu vou sair aqui. Não é sempre que ele faz, pessoal, tá vendo? Faz uma vez, às vezes para. Agora há pouco eu estava tentando ligar ele e ele ficava só em loop infinito, né? Não ligava. E às vezes eu desligava ele. E ele volta a ligar sozinho novamente. Aí, dá um toque, né? Só dá um toque e ele já aparece o botão para desligar aí. Então vamos desmontar esse aparelho aqui e vamos trocar o botão Power, o Flex Power. Esse aqui é fácil de abrir, né? Esse não precisa descolar nada, ele é só encaixar. Descolou aqui, pessoal, você tem que tomar cuidado com a biometria, né? Assim, ó. Pressiona aqui para a biometria ficar lá na placa, ó. Bom, removemos a tampa. E vamos remover essa placa para a gente poder trocar o botão. Para isso você vai ter que soltar aqui esses três parafusos, né? Tem um parafuso aqui debaixo da biometria aqui, pessoal, ó. Você toma cuidado também para não arrebentar a biometria. Vamos remover aqui a proteçãozinha. É só desconectar a biometria aqui. Desconecta a primeira bateria. Desconectar todos os flats aqui. Antena. Vamos remover essa proteção aqui da parte superior. Vamos levantar a placa aqui, ó. Eu vou usar aqui uma estação para aquecer um pouco aqui para a gente descolar esse botão. Mas você pode usar um soprador de cabelo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vou descolar aqui, pessoal Aqui tem que tomar cuidado também, Bruno Esse aqui já está estragado, mas se for fazer com o botão que esteja bom, tem que ter cuidado Bom, então removemos o botão aí Se aqui sair, essa parte aqui ficou Aqui está o botão novo, ele vem com uns adesivos Infelizmente isso aqui é até ruim para testar Para testar eu tenho que colocar aqui no lugar Aqui não é muito prático Então eu vou instalar direto aqui, mas geralmente eu costumo testar antes de instalar Então eu vou instalar aqui Aqui não tem segredo, se a gente vai colocar na mesma posição Aqui não tem segredo, se a gente vai colocar na mesma posição Vamos voltar a placa E aí E aí E aí Observe que ele tem um encaixe aqui, pessoal Tem uma borda aqui, você tem que encaixar a placa por baixo dela É uma questão de calma aí, prestar atenção para não quebrar A antena também aqui, na hora de encaixar A antena também aqui, na hora de encaixar, muito cuidado, sempre falo isso nos meus vídeos Encaixamos a antena Encaixamos a antena Vamos conectar aqui Flex da tela e da subplaca Voltamos aqui A proteção Na parte superior Ela vai encaixar aqui Ela vai encaixar aqui, nessa ponta aqui Desce aqui Agora é só apertar os parafusos Voltamos a bateria E agora já podemos testar o aparelho, né pessoal A placa tem que estar bem encostada aqui, né Para a gente poder ligar aqui Pressionou o botão O aparelho já ligou E vamos ver se ele vai estabilizar Lembrando pessoal que esse problema, esse flat também aqui Vai resolver o problema do botão de volume, né Se você está com problema no botão de volume Vai resolver também Então vamos testar aqui Botão power Temos que testar o botão de volume também Funcionando Acredito eu que o problema era o botão mesmo Então Vamos montar o aparelho Aqui vai encaixar aqui, ó A biometria, né Aqui é onde De colocar Aqui é o botão de volume também Aqui é o botão de volume também Pronto, a tampa aqui Agora não tem segredo É só colocar no lugar E travar aqui o aparelho E aí 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 E aí